Agora é comigo, e está no ar o programa Jogo Certo, e a partir de agora nós vamos estar juntos até as 9 horas da noite, conversando muito sobre o nosso futebol. Deixa eu cumprimentar os amigos que vieram fazer o programa comigo esta noite, inicialmente o comentarista André Luiz Cabral. Alô André! Boa noite, Aleval, um abraço ao amigo de casa, amiga de casa, amigo de internauta, é sempre um prazer voltar aqui a TV Nova para a gente falar das coisas do nosso futebol. Coisa boa! O nosso segundo convidado é Felipe Luna. Alô Felipe Luna! Boa noite, Aleval, boa noite André. Prazer estar aqui mais uma vez nesse futebol que sempre tem novidades, né? E hoje não vai ser diferente, né? Hoje eu... Bom, eu estou no exercício aí de rede social, né? Nós antigos, nós temos que nos adaptar, né André? Isso. Aí pronto, chupa cabra fica me aperreando, só tem que postar e não sei o que, enfim. Aí, hoje eu digo, rapaz, eu não vou gravar nada, porque não tem notícia relevante, né? Aí botei um cabra cantando, tocando pandeiro. Pronto, foi a minha postagem hoje, foi... Já que não tem notícia boa de futebol, eu vou botar o cara tocando pandeiro e pronto. E tá aí o cara tocando pandeiro na minha rede social, no meu Instagram, que é a única rede social que eu diariamente alimento de alguma forma, tá? Mas a notícia do dia é a contratação do Marola. Marola não, Mazola. Lá vai de novo essa história de eu trocar o nome do cara. Mazola foi oficialmente... Ó, pra aí, velho. Quem tiver medo de cara feia... E ele não mudou nada, né? Só perdeu, só ficou o cabelo um pouquinho mais branco, mas a cara é a mesma, né? Que agora, quem tiver medo de cara feia, não olha pra ele não, viu, André? É, de noite somente, né? É, cisudo, né? Chato. Eu queria ouvir os amigos, André, inicialmente você. Olha, veja, o que a gente tem do Mazola, são 12 anos, né? Então as pessoas mudam. Ele era muito mais jovem, tá com 59 anos, aí você tira 12. São 47, é outra cabeça. É o que eu disse hoje à tarde. Diz, ó, o cara lê um livro aos 20 anos, quando ele lê de novo aos 40, o livro é outro. Quando ele lê aos 60, é outro livro completamente diferente. Porque a sua cabeça muda, a sua forma de ver o mundo, de ver a vida muda, né? O que antes era prioridade, número zero pra você, passa a não ser mais prioridade nenhuma. Não é prioridade zero, que é antes do um. Aí ela deixa de ser zero, porque ela não existe. Então, até aguardar pra ver. Ele é muito, muito espontâneo. Criou o atrito aqui com a imprensa, na época do Sport, em 2011. Estava sob muita pressão, conseguiu subir o Sport. O Sport, ele assumiu cinco ou seis jogos. O Sport ganhou os jogos. Na última rodada, teve a combinação de resultado. Naquele jogo lá, que choveu, pra chuchu em Goiânia. E o Sport subiu de divisão, voltou pra primeira divisão. Não resistiu ao estadual. Terminou saindo antes de terminar o estadual de 2012. Mas são 12 anos. Eu acho que o prudente é esperar. Ele não terá culpa nenhuma se o Náutico perder o campeonato sábado. E também não vai ter mérito se o Náutico for campeão. Porque não vai dar tempo. De nada. Só da conversa ali no vestiário. Daquela motivação de quem não tá jogando, ter uma chance de jogar. De sentir o elenco. Então, ele vem, em princípio, sem muito peso, sem muita responsabilidade. Quarta outra, vai ter o Bahia, na Fonte Nova. Todo mundo já tá classificando o Bahia. Mas é importante lembrar que é um jogo único. Vai que isso aí termina em empate. Vai pra pênalti. Wagner pega uns três pênaltis e o Náutico se classifica. Então, é futebol. Eu não vejo, olhando lá atrás, o Mazola de 12 anos, como um perfil pro Náutico. Mas, de repente, ele mudou. É só lembrar que o último clube que ele trabalhou faz 14 meses. Que foi a portuguesa de Desportes. Bom, então, partindo deste princípio, viu, Luna? Dessa última fala aí do André. O cara tá parado há 14 meses. Aí o Náutico tinha o Au Au. Que também era um treinil e treinador. Era, ah, mas fez boa campanha ali, não sei o quê. Mas o Náutico, na minha cabeça, tava em outro patamar. Tinha que ter um outro patamar. Então, você deu oportunidade pra o Alain. E agora você está dando oportunidade para o Mazola. Meu Deus, por que que não dá oportunidade pra Nilson? Nilson. Foi ídolo no alto. Que é um cara... Se você for conversar com o Nilson, uma entrevista de emprego, para contratar Nilson. Eu duvido o cara não contratar Nilson. O cara que entende de futebol, o mínimo de futebol, que converse, que dialogue. Nilson está extremamente preparado, precisando de uma oportunidade. Então, não, eu preferei dar o pouso. Ok. É um cara que tem um outro currículo. Não é diferente do Mazola, e diferente do Au Au. E diferente do Nilson. Não, eu soube que consultaram 11 treinadores. Dentre eles, a Nilson Batista. A Nilson Batista. E o Lisca também consultaram. A Nilson Batista. O Lisca eu não falo. Inclusive, eu tenho as informações aqui de valores. Eu me nego a tratar de Lisca. E pensar em Lisca foi um absurdo. É, pensar em Lisca e convidá-lo, ou tentá-lo, sei lá. Eu acho que não tentaram não, porque Lisca vinha a pé. Consultaram, consultaram. E Lisca não quis? A informação que eu tive é que ele pediu 230 mil reais de salário, que hoje é o equivalente, é basicamente quase a folha do Náutico, 230 mil, e mais 70 mil reais para a sua equipe técnica. Inclusive, essa informação foi confirmada pelo Atos, também, que é um cara que traz muitas informações do Náutico, e não chegou a fazer uma proposta. Se fez uma consulta, ele falou que queria esse valor, e não aceitou, exato. Com a sua equipe. Com todo o... E o Adilson Batista também, né? Foi um outro técnico. Não, o Adilson, eu acredito. E seria, pra mim, um bom nome. Eu também acho. Um bom nome, pela história. Agora, Lisca, com todo o respeito da fonte, mas, ao meu ver, se o Náutico... Não tem aquela música Se Fizer Assim, Se Me Chama, Eu Vou, é? Pronto. Se o Náutico Fizesse Assim, ele vinha a pé, e ainda pra trabalhar por produtividade. Porque a Lisca tá sem mercado há quanto tempo? É, um pouco mais de certeza. É, então... Agora, na minha opinião, era o Nilson, porque o Nilson precisa de uma oportunidade em uma vitrine. E o Náutico é uma grande vitrine. Aí você aposta em Mazola, baseado em quê? Baseado em quê? Qual foi a última... Você que tem uma mente avantajada, André? 14 meses, o último clube foi a portuguesa. É. E que não deu certo, porque ele saiu no meio do caminho. Cinco jogos? Sim. Cinco jogos. Aí o Náutico pega uma sequência de jogos agora, violenta. Violenta. Uma final do campeonato, tem que fazer três gols pra ser campeão, dois pés pra pênalti, e o Bahia ali na Fonte Nova. É. Coisa fácil. Eliminação de uma competição como Copa do Nordeste. E em seguida já emenda com segunda divisão. Terceira. Aliás, com terceira divisão. Começa dia 20. 20 e 21. Que começa 20 e 21. Ainda pra fazer contratações, ainda pra formar grupo, enfim. Eu quero estar errado. Eu não sou o profeta do apocalipse, eu quero estar errado. Agora, acho que esta diretoria novata do Náutico comete mais um erro. Pois não, Luna? Eu vou na contramão, porque o que é que acontece? O Náutico não conseguiu trazer o perfil que ele queria, que era o Adilson Batista. Inclusive, ele deixou muito claro, agradeceu, mas deixou claro que ainda queria buscar, no mínimo, um time de Série B. E eu também acho que ele não está errado em negar, não. Até porque, se ele vem para o Náutico e não faz um bom trabalho, ele acaba cada vez mais minando seu trabalho para uma Série B. O Lisca foi esse que foi consultado também, mas acabou não chegando nenhuma proposta para ele. Quando eles souberam os valores, não aceitaram. E o que o Náutico procurava era um técnico mais turrão mesmo, para poder organizar o vestiário do Náutico, que é a informação que a gente tem que está meio bagunçado. Inclusive, teve até um atrito, quase chegou a vias de fato, o Al-Nal, no último jogo contra o Esporte, dentro do campo com um dos jogadores. Então, eu acho que o Mazola, ele vem com aquela fome. Está há 14 meses sem trabalhar, tem essa oportunidade agora de ouro, de treinar um grande clube que está em uma situação muito difícil. Eu não achei ruim, não. Sendo dentro das opções que se tinha, eu acho que é um cara que vai dar vida para tentar conseguir colocar o Náutico no lugar. Agora, é aquilo que o André falou, a gente tem um retrato do Mazola de 12 anos atrás. a gente não sabe como está o temperamento dele hoje, a forma dele de trabalhar com a imprensa, a gente vai precisar aguardar para ver o trabalho do Mazola. Mas eu acho que dentro do perfil que o Náutico procurava, acabou sendo um nome interessante. Se vai dar certo, como o senhor falou, a gente torce para que dê certo. nós temos que salvaguardar essa questão do Náutico que está na terceira divisão também. Exato. Ou seja, é a caixinha do Náutico, é o que nós temos para hoje. Eu vou salvaguardar isso. Não é? É um treinador de segunda e terceira divisão. Sobre o Nilson, que o senhor falou, eu conversei com algumas pessoas sobre se viria algum técnico de aposta e aí a informação que me falaram foi o seguinte, vai trazer um técnico que seja um aposta, porque querendo ou não é um aposta o Nilson. Agora, o Mazon não é um aposta não? Eu acho que não. Eu acho que é. Ele já tem um certo nome no mercado, para a Série C. O Nilson não tem um trabalho. O Mazon foi o Ituano. Sim. Está certo? O nome no mercado eu também tenho e certamente não seria o treinador. Acho que no Pai Sandunos, isso foi no Pai Sandunos, foi no Remo, ele acabou sendo campeão também, teve um bom trabalho. No Ituano ele passou um bom tempo. No Ituano foi mais longevo, chama a atenção. Então mesmo, você traz o Nilson. O cara está parando há 14 meses, o que acontece, porque quantos treinadores tem no Brasil? Quantos clubes tem no Brasil? É claro que vai ter. Muita gente e fora do mercado. Não é só questão de treinador, não. É o país inteiro aí. Agora, eu vejo como aposta. É apostar um cara que está parado, obviamente, com certeza, está acompanhando. Ele não está só acompanhando stream, nem está só assistindo Globoplay, nem Netflix. Com certeza que não. pode até acompanhar para dar uma higienizada, é importante, mas com certeza está almoçando, jantando e tomando café de futebol, porque quem é do futebol tem que ser assim. Agora, para mim é aposta, só que eu aposto com um cara experiente, de 59 anos. Não é um treinador de 50 anos, de 50 e poucos anos, começando carreira com dois, três trabalhos. É aposta e começando do zero. Agora, se era para tirar o Alan Al, tinha que ter o trabalho mais longevo como vocês citaram aí do Sala Júnior, foi realmente no Ituano. Já trazendo os números que eu acho importante, no Ituano, ele passou 399 dias, com 54 jogos, 23 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. É isso. Certo. Agora, quando o Ituano perde, se o Palmeiras, o Ituano foi rebaixado esse ano, no Campeonato Paulista, vai jogar a Série A2 no ano que vem. Se o Ituano toma 5 do Palmeiras, acontece o que em Itu? Nada. Exato. É uma zona de conforto muito grande. Numa boa estrutura que o Ituano tem, uma boa estrutura, que o Juninho, que é o dono, o Juninho Paulista, é que é o dono e tal, e tem uma estrutura e negocia jogador e etc. Tudo bem, ganhou, fez 54 partidas. De que campeonato? Campeonato Paulista? Chegou no mata-mata? Enfim, que período foi? Porque o Ituano, com toda a estrutura que tem, caiu. Esse ano. Então, é muito incipiente, eu acho muito pouco. O que ele conseguiu no esporte em 2011 está muito longe, o futebol era outro, o mundo era outro, as relações humanas eram outras completamente diferentes. Ele era muito ignorante. É. Ele era muito ignorante. O famoso Bronco, né? Era. A fama conquista, inclusive, da carreira dele, né? Foi que conseguiu acessar a primeira divisão com o esporte. E não é largura, porque ele não era o treinador. Tem cinco jogos, pegou ali no final. Vamos aqui, dimite o treinador, diz, tu tem cinco jogos aí, assuma aí, se tu subir, tem tanto, se não subir, um abraço. Aí ele subiu, o esporte subiu em 2011, e em 2012 não terminou o estadual. O que eu penso é o seguinte, se você traz o Nilson para dar uma oportunidade para ele no Náutico agora, ele chegaria no Náutico com a mesma rejeição que o Dalpozo chegou no esporte. Ele já chegaria com o torcedor pedindo para ele ser demitido, porque o torcedor do Náutico também é exigente. Você traz um... Mas não é diferente não, não, não. Eu acho que não. O Dalpozo, o Dalpozo, tinha uma identidade com o Náutico muito grande. Mas o Dalpozo chegou no esporte. Ele já chegou demitido. Mas veja, porque o torcedor não queria o Dalpozo. Exato. O torcedor do Náutico não tem muito o que escolher, não. Você acha que ele ia querer o Nilson? Ia ser um barulho danado. Eu não sei, eu não sei se entre o Nilson e o... É Mazola. 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 Esqueça a Mazola. Eu não sei qual é a preferência, não. Tem esse negócio de... Dá uma rejeição, sim, por ele ter passado no esporte. Também. Tem uma rejeição do torcedor do Náutico? Não prescreve, não. É. O que é... Doze anos. Não. Meu amigo, esse negócio de Pernambuco não prescreve, não. Vai por mim. E é um... É misturado. Se dá bem, mais ou menos, o vermelho com preto e o branco no meio. Aliás, vermelho com branco e o preto no meio. Sim. Vermelho com branco. Se disser que o vermelho e preto é junto, dá uma confusão. Não, aí dá uma confusão. Vermelho e branco, se você bota um preto junto, até que eles se unem. É a famosa triconáutico. Rapaz, isso existe. É, triconáutico. Agora, quando é preto com preto e vermelho com preto e branco, não dá. Não se une, não bate, não bate. Aliás, tinha um negócio que era para falar, rapaz, e eu acabei esquecendo e me lembrei agora e passou, esqueci de novo. É a idade, faz parte do show. Faz parte do show. Não, não, eu lembrei, 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 que a semana, a semana passada, Aderval, você não falava tanto do Nacruz, não sei o que, porque não faz o Santrou. Santrou? Santrou. Santa com o Retro, Santrou, né, estava tudo junto ali, estádio do Arruda, sempre treinamento. Já está mais ou menos iniciado. Já está entoneado, o projeto começou, a parceria já existe. Já está iniciado, o treinador já está lá, já estão conversando sobre o Arruda. Aliás, é uma grande sacada jogar no Arruda. Aliás, se nós tivéssemos um mundo civilizado, o esporte jogaria o campeonato brasileiro no Arruda. Perfeito. É, seria uma coisa normal. Civilizadamente. Civilizadamente. Não, e o que a gente lembra é que, teve até outro... Não vai ser todo jogo porque o esporte vai botar 40 mil. Não. A Série B não tem aniversário para todo jogo botar 40 mil. Ah, tudo bem, o Santos é um jogo. Não, mas a torcida do esporte é modinha. A torcida do esporte é modinha. É, é modinha, vai por mim. Está vendo, vai por mim, é modinha. A torcida do esporte é modinha. Vai dar, já deu 45, 46, não foi? Deu 45, 300 e alguma coisa. Vai dar agora uns 44, 45 também, mas é a circunstância. Quando chegar no brasileiro, não, a arena é longe demais, não dá. Não deixa de ser verdade. Aí, o esporte toma duas, três porradas, aí pronto, aí é 5 mil pessoas, aí 10 mil pessoas. Pode escrever o que estou dizendo, eu tenho experiência nesse negócio. O senhor está dizendo, então, que o esporte não vai ter uma boa média de público na Série B? Não, não tem. Na ilha do Ritino não tinha? vai ter na arena. Vamos colocar que ano passado teve umas 18. Perdeu em média de público para o Santa Cruz na Série D, meu caro. Eu estou falando não, Série D não. Sem divisão, esse ano. Não. A média do Santa era melhor do que a do esporte até as finais. Sim, agora, esse ano, sem divisão, então, não tem. Pior ainda. Para contra fatos não há argumento. As pessoas não gostam de ouvir isso e eu compreendo, eu compreendo. Agora, está aqui, a minha realidade é essa aqui, pronto. Está aqui. Esta é a realidade do futebol de Pernambuco. Quem quiser contrapor, fique inteiramente à vontade para dizer que eu sou o coveiro, que está assim porque a culpa é minha, porque, olha, depois não digam que eu não avisei. O Náutico está querendo cair para a Série D. Contratar Mazola é desejar cair para a Série D. E não aguenta não. Não aguenta não. O Santa ainda resiste. O Santa nem resiste, o que não tem na semana que vem. Mas o Náutico não aguenta não. Série D não aguenta não. O meu amigo Dinaldo está dizendo aqui, amigo implacável, a reformulação tem que ser completa, demitir a diretoria de futebol todinha. Concordo plenamente com você. Eu não sei se você disse isso. Por que sair só o treinador? Tem que sair quem contratou o treinador e quem planejou junto com o treinador. É, porque trouxe uma porrada de jogador aí que não rende. o Raiva Negra foi embora, o Bássia não rende. Eu vou dizer uma coisa para você. Que errar em contratação o cara vai errar. O cara contrata com o jogador e não vai acertar em tudo. Agora o cara vai trazer Raiva Negra e Bássia. Não, faz isso não. Porque assim, não, faz três anos. Faz quatro anos. Ele saiu do esporte e apareceu no Rio Branco da Americana e jogou bola. Apareceu na Ferroviária da Araraquada e jogou bola. Aí você, não, o cara está jogando bola. Traz. Mas jogou aqui. Mas jogou aqui ontem. E o Bássia tem um problema físico. No caso do Vanegas é um problema realmente de limitação técnica. E o Bássia, ele não consegue jogar. Ele se lesiona com muita frequência. Isso chama-se uma enganação. Chama-se uma enganação. tem um termo jurídico ou judicial ou policial que poderia ser colocado. Estelionato. Então, vamos sete e um. Vai lá um pouco. Estelionato. Vocês que estão dizendo é o Estelionato. Não, eu só estou confirmando. Vocês são as lendas vivas. Não, não. Eu só estou confirmando. Você disse Estelionato é um sete e um. É Estelionato. É o Estelionato do futebol. Do futebol. Você contrata raiva negra. Não. Não, realmente. Inclusive, ele queria trazer outro jogador, né? Tentou trazer, está tentando trazer outro jogador que jogou no esporte e não jogou bem, que é o Gabriel Santos, né? Que jogou no esporte ano passado. O Centro Avante. O Centro Avante. O Náutico tentou, fez a consulta, né? E está conversando aí. Talvez ele pinte e o Náutico. Não é preciso entender. Aí eu vou voltar o termo que eu devolto esse há pouco. Tem a caixinha ali. É Série C. Sim. É Série C. Você não vai trazer jogador que vai chegar e dizer assim, não, esse aí já vai ser o artilheiro do campeonato. Não vai ser fácil. Agora, concordo que a Ivanegas e Bássia passou um pouquinho do... Do ponto. Do limite. Do ponto. Também o povo do ataque se machucou muito. Sim. Aí você, o melhor atacante que tem, o cara sair... Por causa de dedada. Gesto obsceno duas vezes. É. Não, o cara é absurdo isso aí. Duas vezes. A grande chance que o Náutico tinha de pelo menos fazer um golzinho ali era com o Paulo Sérgio e ele... foi o que a gente falou dos aflitos. Paulo Dedada. É. Paulo Dedada. É assim que ele vai ser chamado agora. É brincadeira. Ó, tem uma mensagem aqui do Ricardo... Ricardo o quê? Deixa eu ver aqui. Ricardo Medeiros. É, boa noite. Anderval, tem alguma novidade sobre a medida da Federação Cearense, o local da partida? Tu vai nessa onda da Federação Cearense, cara. Os caras estão querendo fazer zoada, rapaz. Os caras do Ceará. E o Ceará hoje inclusive apresentou, né? Há uma preocupação, o pessoal do esporte está preocupado, quer dizer, o torcedor do esporte está preocupado, porque está marcado o julgamento do recurso do esporte para terça-feira. A CBF deve confirmar amanhã, esporte Ceará para a quarta. Sim. Dia 10, 21 e 30. Aliás, eu soube que está uma briga para a transmissão desse jogo. Por quê? Se é do stream, se é aberto ou se é fechado. Meu Deus do céu. E aí, muita gente está preocupada porque o julgamento é na véspera. Então, se o esporte, se caiu, não for aceito, aceita a apelação do esporte e a punição for mantida, não vai acontecer nada, porque tem um prazo, o chamado acórdão do STJD. Então, quando o esporte anuncia a venda de ingressos, o esporte está esperando hora e data, dia e hora e data, pode comprar um ingresso tranquilo que vai ter pouco na arena. Se der zebra, no outro jogo nacional, ele vai pagar. O ingresso está valendo, né? O ingresso está valendo. Não. Se der zebra, ele paga em outro jogo. Ou na semifinal do Nordeste, ou na Série B. Se der zebra, que eu acho que não vai dar não, vão absorver o esporte porque não há nenhuma razão para o esporte permanecer punido. Porque prenderam gente. É. O esporte primeiro já não era para ser punido hora nenhuma. Aliás, vocês têm notícias das pessoas que foram presas, se elas continuam presas? Então, a prisão foi preventiva 30 dias. 30 dias. A gente vai precisar aguardar os 30 dias para ver se a gente vai continuar. Ainda está no prazo. Muito bem. É a lei. Temos que aguardar as investigações. nosso querido Cabral Lima que está no Cabral Lima, que está no Cabo de Santo Agostinho. tinha um gerente de carga. Ele mora. Isso. É. Ele diz, já estou sintonizado, Deva. Manda um alô para o nosso amigo Adem Milton, que é maquinista do metrô e sua esposa Priscila. Eles estão em Jardim Paulista e são fãs do Jogo Certo. Obrigado aí para o casal. Obrigado para todos. Muito obrigado, tá? Bartolomeu Fernando, uma das maiores cabeças do Brasil. Eita, como eu estou feliz vendo duas cabeças. Vejo que a minha não existe. Quem és tu para querer manchar o nosso nome? Bartolomeu. Quem ganha é Cabral. Cabral Neto, da Globo. Eu estava observando direitinho no último jogo na arena que eu encontrei com ele e com o rapaz que está aí do Ceará. Aliás, fui apresentado, muito simpático, o Denis, jovem, muito garoto ainda. Realmente, eu observei direitinho. É minha alegria, como eu digo a ele toda vez que falo com ele. É, é minha alegria também. É, nossa alegria. Nossa alegria. Cadê? Cadê? Eu tenho que chamar o intervalo? Tenho, mas antes deixa eu... Eu nunca mais falei da minha rede social. Eu estou querendo aumentar a quantidade de pessoas que me acompanham na rede social, tanto no meu Instagram, arroba.dervalbarros, como no meu canal no YouTube. Aumentar a quantidade de inscritos no meu canal no YouTube, arroba.dervalbarros, oficial. Então, por favor, acesse o meu canal no YouTube, se inscreva, toque o sininho, dê o like, mande comentários, porque o meu sonho é ter um milhão de pessoas inscritas. Então é você, Roberto Carlos, né? Eu quero ter... Eu quero ter... Eu quero ter... Eu quero ter muito tempo que eu queria ter um milhão de amigos. Mas Roberto Carlos era amigos, eu quero inscritos que se transformarão em amigos meus. Deixa eu ver quanto é que eu tenho agora, ao vivo, neste momento, eu tenho... Cadê? Aderval? Aperta aqui. Isso. Faz tanto tempo que eu não vi o meu canal no YouTube. Olha aí, eu tenho 1.406 pessoas. Olha aí, está chegando 2 mil já. 1.406 pessoas. O meu desejo é 1 milhão. Eu tenho apenas 1.406. Então, ajude o Implacável, o Corveiro, ajude, né, este velhinho aqui que está aqui fazendo as coisas com tanta dedicação e carinho, né, mande o link do nosso programa para os seus grupos de amigos, de familiares, peçam para as pessoas se inscreverem porque eu não vou desistir de chegar a 1 milhão de inscritos. Está combinado assim? Então, pronto. Agora sim, chegou a hora do intervalo, é rapidinho e a gente retorna com o programa Jogo Certo. Agora você tem um encontro marcado com o mundo das duas rodas, dicas, lançamentos, curiosidades e tudo o que acontece nos bastidores em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Mato Mais Pernambuco, todos os sábados às 11h45 da manhã, aqui na TV Nova. Nós somos muitas. 53% do eleitorado estamos espalhadas pelo Brasil. Na Câmara dos 12 Deputados e no Senado, temos um propósito em comum. Defender as mulheres brasileiras. Ativando o modo União, viramos embaixadoras do Defesa Lilás. E juntas, queremos mudar a realidade das mulheres. Eu sou embaixadora. Nós somos embaixadoras do Defesa Lilás. Seja você também. Feliz a União Brasil. Bem-vindos à Churrascaria Pajussara, desde 1966. O melhor Galeto do Nordeste. Churrascaria Pajussara, Avenida Fernando Simões Barbosa, número 1078. Boa viagem, nosso cardápio, típico churrasco na brasa. Faça seu pedido pelo nosso delivery. A cidade do Paulista realizou na última semana o primeiro Fórum Internacional de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte. Gestores de diversos municípios, membros do Judiciário, empresários e membros consulares participaram da programação. Foram mais de seis horas de debates, palestras, apresentações culturais e também rodadas de negócio. Tudo para exibir ao mundo a força do Litoral Norte pernambucano. A idealização dessa ação foi da Prefeitura do Paulista, com foco no investimento na região, que representa um intenso crescimento econômico, com a chegada de grandes empreendimentos, a construção de novas e modernas zonas residenciais e o investimento em obras públicas, alavancando a qualidade de vida na região. São esperados mais de 25 bilhões de reais, aplicados ao longo dos próximos 20 anos. É o Litoral Norte dando largo passo rumo ao futuro. TV Nova Também. Estamos de volta aqui na TV Nova, com o programa Jogo Certo, que recebe hoje André Luiz Cabral e Felipe Luna. Felipe Luna. Mas que do Náutico esgotamos, né? Sim. Esgotamos. É, o assunto do dia é o treinador, né? Chega hoje à noite, né? Chega à noite. Aliás, temos que dar crédito, o primeiro que bateu o martelo falando da chegada do Mazola foi o El Tarauro. É, que é amigo do Mazola. Sim, certamente. Tem um telefone pessoal. Quando tem um telefone pessoal, é amigo. É? Não é? É. Então tem amigo que se abriu aqui. Pelo menos eu entendo assim. Eu tenho poucos amigos. É uma pessoa que não é do seu convívio. É. Não é da sua profissão. É. Tal. Você não tem o nome. Aí tem o telefone. Aí. É, treinador aqui. Eduardo Batista. É amigo dele. É. Eu tenho aqui de Mauro Fernandes. Opa. Tenho de Roberto Fernandes. Sim. Tenho de Nilson. Roberto Fernandes. Teria sido melhor do que o Mazola para o Náutico agora. Eu acho que sim. Mas eu acho que o Roberto bate na alma. Aí tem o desgaste. É. Desgaste. A fadiga do material. A fadiga do material. Mas é o que é melhor treinador, eu acho. Mas sempre foi um cara que... É porque o Roberto foi sempre a curto prazo no Náutico. Ele chegava e a curto prazo ele conseguia entregar alguma coisa. Se fosse os dois jogos finais, eu acho que dava tempo para você ter uma esperança maior. É porque se é para tirar, tinha que ter tirado antes. Antes foi do jogo do Retro. Era. O jogo do Retro. O primeiro jogo do Retro. Nada. O Náutico jogou nada nos dois jogos. Foi engolido. Foi engolido. Com o Retro. É por isso que eu acho que tem que sair mais gente. Não pode ficar. Aí eu estou sabendo que o Mazola vem sem a comissão técnica dele. Vai ser a comissão técnica do lado. Estão contratando Tacão, né? Que estava no Santa Cruz. É. Tacão, que foi muito tempo do esporte. Isso. Que estava no Santa Cruz agora. Grande profissional. Extraordinário profissional. Figura humana maravilhosa. Merece muito. De uma figura humana maravilhosa. E também, né? Sempre esteve presente aqui na nossa bancada. Sim, sim, sim. Deus queira que também... Aí sim, é uma contratação acertada. Não é Tacão. Pronto. Por causa de Tacão, eu já vou... Já dá um respingo no timbozinho aí? É. Não, para levantar. Pelo menos tirar o nariz de cima, o nariz de palhaço. Tudo bem. Vou tirar o nariz de palhaço. Confiança. Vou tirar o nariz de palhaço. Agradeça a Tacão, né? É. Por causa de Tacão. Por causa de Tacão, eu vou tirar o nariz de palhaço. Está de cima do timba. E vou esperar. Pronto. Vou dar a minha colaboração a Tacão. Vou esperar. Torcer para dar certo. Agora, se não der certo, vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos jogos você daria? De crédito, né? Cinco. Porque, vamos lá. Tirando esse jogo de domingo. Vamos falar da Série C. Vamos falar da Série C. Série C. Não, eu já boto o Bahia na conta, porque... Bahia é quarta-feira. Bahia é quarta-feira. Bahia é quarta-feira. Complicado, cara. Bahia é quarta-feira. Então, em nome de Tacão, a gente tira esses dois jogos. Série C. Tacão, Tacão. Série C. Série C. Aí, veja, são 19. Eu vou dar cinco jogos. São 19. Então, você não tem como dar mais de cinco jogos. Ao do esporte, por ser estrangeiro, eu dei 15. Já passou de 20. 15. 15 jogos, né? Eu dei 15. Aliás, ele não repetiu uma escalação de 22. Aí, eu já enfoquei ele no décimo quinto. Pronto, já enfoquei. Aliás, eu tenho uma pergunta para... No décimo quinto, vamos estar indo perto da 9. Sim, meu amigo, mas... Qual é o critério? Consistência zero. Dois pontos mais para mais ou para menos? Não. Como é que é esse negócio? Consistência zero. Só de edificação de futebol, zero. Ó, eu vou dizer os números aqui. Eu até fiz um vídeo falando sobre. Eu vou dizer os números do Mariano Sousa até o momento. Te sustenta aí. Não, eu vou... A gente precisa falar os números para a gente debater as circunstâncias dele, né? Bora, vamos lá. Ele é o técnico que mais atuou entre os times... Entre os técnicos da Série B. Diga os números dele, vai, por favor. Ele tem... São 22 jogos? 22 jogos. Primeiro em vitórias na Série B. Tem 14 vitórias. 22, vou anotar. 22 jogos. Entre os clubes que vão disputar a Série B. Ele é o primeiro com 14 vitórias. Ele tem 14 vitórias. Isso, ele é o primeiro em gols marcados, 40. 40 gols. E ele é o terceiro em aproveitamento, 71,2%. Números, inclusive, que o doutor foi o Vinícius Calado. Informação em primeiro lugar. Pois não. Abre águas. O Santa Cruz Futebol Clube vem por meio deste a comunicar que recebeu a notificação de inclusão em pauta de julgamento em mesa do plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, localizado na rua Uruguaiana, 55, 10º andar Rio de Janeiro, de forma híbrida, por meio de videoconferência, utilizando o sistema azul. O julgamento será marcado para quinta-feira, dia 4 de abril de 2024, com início às 12 horas. Dá para tu resumir? Dá para resumir. Para resumir a história. Vai ter o julgamento, dia 4, machucido como depois de amanhã, em questão a CBF e o Santa Cruz, para decidir se o Santa Cruz vai jogar a Série D. O Santa Cruz está querendo entrar pelo ranking. É isso. Dizendo que o Petrolina entrou numa vaga do Pernambucano por desistência de outro clube. Não é o Petrolina. É o Petrolina, não. É o Democrata e Sete Lagunas. Isso. Não é o Petrolina? Não, não. O Petrolina vai ganhar a Série D. Então, sabe quando vai ganhar essa causa? Nunca. O Santa Cruz, porque assim, o Brasil complica. E esse povo do futebol, ele não gosta de cumprir lei. Porque tem a Lei Geral do Esporte, que é recém criada. A Lei Geral do Esporte diz que o ranking é para se levar em consideração em competições nacionais. Isso. O regulamento geral da CBF diz uma coisa e o regulamento específico diz outra. Aí você vai para onde? A STJD vai ter que interpretar, né? Pois é. Agora, tem uma saída para o Santa Cruz. Se ele leva a pau no STJD, tem que ter peito para fazer o que o 13 de Campina Grande fez. Vai para a comum e para o campeonato. Mas aí, se for para a comum, o barrusco da FIFA, inclusive, não exclui. Mas esgotado todas as instâncias da justiça desportiva. Por que o esporte foi campeão de 87? Se não vai para a comum, não era. Sim. Depois que esgotou a toda a instância. Porque também, se deixar o clube para a justiça comum, não tem campeonato com a cara. Agora, se for para a justiça comum e não conseguir, aí a FIFA intervém. É simples. Aí ele pode ser punido. Contrata o departamento jurídico do 13. Que resolve. Que resolve a parada. O 13 está aí nas paradas ainda. O 13 está aí. Jogou o campeonato. Parou, diz que ia parar. Saiu gente daqui para lá para resolver, voltou sem nada. O gente veio do Rio para cá para ele não resolver nada. É esperar o STJD. Negou comum. Acabou. Já não começa o campeonato e já. Contrata o advogado do 13. E contrata o advogado do 13. É resolvido o problema. Boa noite, amigo. Enquanto o Náutico e o Santa não virarem SAF, não vão conquistar nada. Abraço para todos. Meu amigo Edivaldo Pimentel. Alô, Edivaldo. Eu tenho tanto medo disso. Abraço. Eu tenho tanto medo dessa esperança. O Vasco está aí com o problema, né? O Pedrinho não pode falar nada. Ninguém bota dinheiro para não tirar, gente. Esqueçam isso. O povo está pensando que SAF vai trazer Neymar, vai trazer Cristiano Ronaldo. Esqueça isso. Olha aí o Vasco. Cheio de problema. E ninguém pode falar nada, né? Isso. Ninguém me convida nem para ir ver um treino. É brincadeira. Pedrinho. E toda pergunta, não sei se eu posso falar isso, não sei se eu posso responder isso. Por contrato, eu não posso falar isso. Esse negócio de SAF é... Tem que ter muito cuidado. É danado. Muito. Agora, deixa eu... Eu estou aqui querendo fazer uma pergunta aos meus nobres e queridos convidados. E vocês sabem que isso não é falsidade. Vocês são meus queridos. É... Porque quando não é querido, também eu não chamo. É verdade. Isso é verdade. Eu sou... Quando não vem para cá... Já sabe. É porque não é querido. Pronto. Pronto. Está entendido, não está? Quem vem para cá é porque é querido. Quando não vem, ou é porque não quer vir, Ou eu não quero que venha porque não é querido. Pronto. Acabou-se. Fica a deixa aí. Os entendedores entenderão. Agora, eu queria saber, dos amigos, se a gente já pode eleger o melhor treinador do campeonato pernambucano. O campeonato vai encerrar domingo. O esporte deve ser o campeão. E eu queria saber, dos amigos, se a gente já pode escolher aqui o melhor treinador do campeonato pernambucano. Eu já tenho o meu. Eu acho que vai ser consenso. Os três vão votar no mesmo. É? Para mim é Itamar Chouli. Exatamente. Ah, tá. O que ele fez com o time do Santa Cruz... Porque para mim vocês iam votar em Sosso. Não. Inclusive, eu normalmente não voto no campeão. A não ser que seja... Perfeito. Indiscutível. O cara não perdeu para ninguém, está pouco questionado, aí tudo bem. Por exemplo, teve um ano, eu soube até que ele ficou retado comigo. Quando a Globo tinha aquela festa e tal, aí mandou lá, o Paulo Moraes mandava a ficha para a gente votar. E a final do campeonato foi esporte Santa Cruz. O campeão foi o esporte. Campeão não. O esporte foi pentacampeão. Foi pentacampeão. O Santa Cruz não decidiu, o campeonato foi esporte e náutico, afinal, eu vou ter indado o Cavalcante. Pelo trabalho do Santa Cruz. Que sequer foi finalista. Porque o que Dato tinha na mão, não se comparava ao que Alexandre Galo tinha na mão e ao que Givanildo Oliveira tinha na mão. E o campeão foi Givanildo, não é? O campeão foi Givanildo. O campeão foi Givanildo. Ele ficou meio arretado, porque ele ganhou como melhor, mas teve muito voto. Para o Dato Cavalcante. Você tem que ver circunstâncias que o cara está assumindo o campeonato. Ele estava machulando e pegou um time sem divisão, sem prestígio. Ele disse que no jogo da eliminação, ele disse que recebeu, nunca tinha recebido tanto não na vida. Por quê? Para o jogador. Não, 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 não. Conseguiu montar um time competitivíssimo. E um único time junto com o Retro, que oscilou, mas mostrou qualidade técnica na competição. O Santa acabou sendo um time que a gente sabia que era um time limitado tecnicamente, mas que era um time perigoso. Nas três partidas. Era um time bom de marcação e um time que oferecia risco ao adversário. Um time arrumado. Muito arrumado. Era o limite que ele tinha. Muito arrumado. O Santa Cruz jogou três vezes com o Sport. O Sport não teve conforto em nenhum dos três. É verdade. Em nenhum dos três. E se essa final fosse contra o Santa Cruz, o Sport tinha a obrigação de ganhar. Agora, que ia ser mais suado, ia. Que ia ser mais trabalhoso, ia. Que corria o risco de perder, corria. Agora, o meu amigo Vinícius Caetano, Vinícius Caetano, dono de Seu Geraldo, aqui na PEV, então, fazia o merchan de graça, viu? Pescoço de ganso. Conhecido como Pescoço de Ganso, ou Boneco de Olinda, e dono do Seu Geraldo, aqui na PEV 15, ele disse, estou ligado. Deva, Mazola vai botar água no chope do leão. Se colocar, amigo, a gente acredita ao futebol. Isso é o futebol. Agora, naturalmente, se a pressão arterial tiver 12 por 8, se a aferição do sangue aqui... A velha glicemia... A glicemia... Tiver 99,100... O Náutico tomou uma goleada. Tudo normal. O Náutico vai tomar a goleada que não tomou nos aflitos. Preste atenção. Agora, se o esporte achar que já ganhou... Que já é campeão... Aquela pose... Aquela soberba... Que é comum aos rubro-negros... Isso está dizendo que o torcedor do esporte é soberbo. É soberbo. É mesmo. É soberbo. Eu tenho um dentro de casa. Soberba. Eu tenho um dentro de casa. Poxa. Mas... Isso vai viver a prática. É. Eu conheço isso, João. Então, se entenderem que já ganharam... Aí, como diz o velho município... Eu não conto... A bola pune. Rapaz. A bola pune. 2 a 0 é placar de otário em qualquer lugar do mundo. Eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer lugar do mundo. Se faz 3... Morreu. Um abraço. Sim. Mais 2. É perigoso. Muito perigoso. É perigoso porque o Náutico acerta faz um gol. E agora? Eu fico ou saio? É. Ele tem aquela música? É. Não sei se vou ou se fica. E agora? Rapaz. Saio, tomo um contra-ataque, 2. Eu acho que é igual. Olha, para ter tranquilidade, tem que fazer um golzinho logo com 15 minutos. Aí acabou. Para ficar em paz. E fazer greia. Aí fecha. Vou dar a minha porcentagem aqui. Pois não. 99% de chance de esporte ser campeão. 1% do Náutico. Eu só coloco esse 1% porque é futebol. Mas se não, nem esse 1% eu colocava. Pois é. Para mim a agência é zero. Há uma tendência disso mesmo. Eu entendo que o favoritismo absoluto é do esporte. Até porque ele joga por 3 aditados. Agora faça um golzinho com 15 minutos. Faça um golzinho. Aí começa a agonia. É, porque se não fizer e se tomar um, aí vira um inferno. Se levar um gol, o Náutico entra no jogo. É, entra no jogo. Aí. Agora, é danado. Porque esse time do Náutico, nem raça tem, cara. Se é o do Santa Cruz, aí o esporte sabe que ia pegar uma bronca. Porque é uma raça danada. Os caras do Santa se matam. Esse time do Náutico parece um time de moça. E moça do convento. Que você entende. Moça do convento. Ah, vai. Olha e tenha paciência. Agora, tem o fato de que o Mazola vai chegar agora aí, né? Botando fogo na... Bicho, a gente não tem nada a perder. É. Vamos correr. Vamos, vamos, vamos botar o time pra cima mesmo. É, mas que Deus quiser outra coisa. Não vale nada pra ele. Quem não tá jogando... Veja, Mazola conhece alguma coisa do elenco. Não é possível que ele não conheça um jogador. Não é. Não é. Ele vai ter um relatório lá. A comissão não deve ter deixado. É o mínimo de decência. O bagaço tá lá, né? Tá pronto. O bagaço tá lá. Ô, Mazola, pede pro Fernando levar pra tomar um açaí com leite. Isso, isso. Entendeu? Vai o açaí com leite que o Fernando manja do negócio. E tacão também. É, tacão também. Tacão arretado como esporte. Aqui tem esporte. É. Olha pra aí. Aumenta a vingança, né? Vixe, mal. Aí o cara que não tá jogando... Ah, rapaz, será que eu vou ter que levantar o timbu? Será? O cara que não tá jogando vai ter a chance. É. O cara que jogar vai ter que mostrar pra continuar jogando. Já sou titular e tal. Sim. E o Nalto, nas poucas investidas no primeiro tempo, que o Nalto tentou a bola na área, só tinha o zagueiro do esporte porque o referência do ataque do Nalto tava fora. Que é o Paulo Sérgio. Paulo Dedão, Paulo Dedão. É, o doido vai entrar. Vai. O interessante, tem um número também que... Juiz, tem não. O Rafael Thierry... Você sabe, ele tomou uma contra o Sérgio, você viu, né? Sim. Outro jogo lá. Tomou um verde. É uma coragem de mamar e onça, né? Rafael Thierry e Castan jogando junto esse ano no Esporte, o Esporte não perdeu. Então, vamos ver se essa dupla continua jogando. Exato. Deixa eu fazer o intervalo. É rapidinho, a gente retorna com o último bloco do programa Jogo Certo. Fala, torcedor. Eu me chamo Monte e ao meu lado... Salvino Gomes. Lembrando pra você que todo domingo, às 21 horas, aqui na TV Nova, tem o que, Salvino? Prorrogação, que é o programa de entrevistas, de debates e de tudo mais sobre o futebol pernambucano. Não se esqueça, às 9 horas da noite, todo domingo, o Prorrogação. Escolheu o Republicanos porque é um partido que investe de verdade na participação da mulher. Como presidente do Republicanos Rondônia, recebi a missão de fazer muito mais pelo nosso Estado e por nossa gente, abrindo caminho para uma educação e saúde com qualidade, desenvolvimento econômico e proteção para as famílias. É um novo tempo. Mulher, Felicial, Republicanos. A casa política das brasileiras. Dois anos de Órtica Genis Casa Amarela. Dois anos de gente feliz. Parabéns, parabéns. O aniversário é nosso, mas o presente é seu. Comemore em dobro. Na compra de seu óculos de grau, o segundo você ganha de presente. As melhores armações, as melhores lentes. Parcelamos sem juros. Vem pra Órtica Genis Casa Amarela. Rua Padre Lemos 361G, ao lado da Casa Pio. A original. Consulta e regulamento em loja. Pra temperar a carne, a salada ou a sopa, tem que ser molhido, vinagre molhido. É o tempero brasileiro, é o mais saboroso. Tem que ser molhido, vinagre molhido. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida, é um bom vinagre. O melhor vinagre é molhido. A política é um instrumento capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nunca deixe de acreditar nela. Por isso, quero que você felice ao republicanos. O nosso partido é organizado, tem planejamento e contribui com as agendas do Brasil e com os interesses da população. Seja no Congresso Nacional ou numa pequena cidade do interior, trabalhamos com muita dedicação. Venha disputar as eleições de outubro pelos republicanos. Feliz! O que você costuma fazer de segunda a sexta, às nove da noite? Às 21 horas, eu geralmente vou dormir. Às vezes vou dormir, às vezes vou para a televisão. Assisto novela, não tenho outra coisa para ver. Tenho que ver sim! As informações de Pernambuco na tela da Rede Nova Nordeste. Um repórter de nossas notícias. Eu acho interessante, porque nesse horário a gente não tem. Porque é um horário que a gente tem um tempo. Então eu espero por você, para lhe informar com seriedade e descontração no Nova Geral. Muito bom, principalmente que vai ser com o Sérgio, né? Eu sou fã dele, já acompanhava ele em outra emissora. Já vou abandonar a novela. Estou vendo que o senhor, ao invés de assistir o futebol ou dormir, o senhor vai acompanhar o Nova Geral agora. Não tenha dúvida. Nova Geral. É, Donado, olha a mensagem que eu estou recebendo aqui. Aderval, tu não muda nada, sempre torcendo contra o esporte. Aceita que dói menos, otário. Segundo o dicionário, baga seis, quem apela, perde. É. Ô, Zé Luiz, rapaz, meu pai era torcedor do esporte. Meu saudoso pai, professor Barros, era torcedor do esporte. Eu tenho dois, eu tenho um filho que torce pelo esporte. Meu gerro, que é filho meu também, não torce não, é doido, doido, alucinado. Aquele que dá murro, mete a cabeça na parede, dá murro no ventre. Chuta a parede. Chuta a parede. Uma confusão. Quando o esporte perde, é um rolo. Quando ganha, fica azucrindando o meu juízo também. Agora, velho, eu estou aqui para dizer a verdade. Eu não quero saber se é esporte, náutico, santa cruz. Peraí, se tem dois filhos que torcem pelo náutico, então esse negócio não me atinge não, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. As pessoas têm que parar de confundir opinião com gosto. É. Porque você pode gostar de um clube e você tem uma opinião ali que às vezes não vai agradar todo mundo. A opinião contrária. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo nos bastidores que falava que o futebol pernambucano estava falido. É. E não está mesmo? É, um clube há muito tempo não joga a primeira divisão, o Santa Cruz sem divisão, violência, atentado terrorista contra jogadores, federação cheia de problemas. Eu estava hoje gravando um programa para o futuro com o Marcos Leandro, o Frank, e a gente conversando antes da gravação, como o campeonato pernambucano está dando audiência nas redes sociais. Sim. E na televisão? Sempre tem alguma coisa. E na televisão também? Na televisão já dava, né? É, mas está dando mais esse ano. Na rede social, a alavanca, a minha rede social mesmo, esse ano deu uma pipocada. Os caras fizeram um jogo, as coisas do Arruda, esporte, e estava a caça-rato. Pois é. Os caras fizeram tanta onda com o caça-rato que pipocou a audiência. Sim. A Globo deu 50 pontos. Sim. 50 pontos na Globo era audiência de Jornal Nacional toda noite. Era. Que quando dá 25, os caras comemoram. É. Os caras vão para o Lamas. O André, e a média de público? Pois é. Que o esporte alavancou agora também. Sim, sim. A torcida modinha do esporte alavancou. A alavanca, porque é a hora da onça beber água. É. 50 pontos de audiência, maravilhoso. Mas o torcedor de Santa Cruz não estava na estátua. É. Mas tudo bem. O campeonato estadual, e eu vou dizer uma coisa para você. No campo, foi o melhor campeonato dos últimos 5 anos. Sem medo de arra. Foi animado. Foi animado. Sem medo de arra. Agora, fora do campo... Foi animado por causa do Santa Cruz e do Retro. Pois é, o Retro começou a meter o quarto esporte. Segundo jogo, fez 4 no Porto na estreia. Aí tudo bem, o Porto e tal. Aí fez 4 no... 4 a 1 no primeiro tempo. Agora, a instabilidade do esporte é ridícula. A instabilidade do esporte é ridícula. Continua sendo ridícula. Vai ser campeão pernambucano, vai continuar o leãozinho deitado aqui, que eu não vou levantar. Mas nem na segunda. Não. Aí, quando começar a segunda, se começar bem... Não, na segunda-feira. Não estou falando de Série B, não. Na segunda-feira, você levanta que campeão é campeão. É só se... Só levanta se... Se for campeão, né? Não. Só levanta se... Eu já tentei de tudo, meu amigo, aqui. Não, não tem conversa. Fernanda era pior. Ela folgava o leão na xícara mesmo. Não tem conversa. Mas Fernanda pode. Não tem conversa. Isso aqui não tem conversa. Só vai levantar se começar consistente a segunda divisão. Consistente. Tendo um time definido, este time jogando, um futebol convincente. Não vai ter nunca. Porque ele já chegou dizendo isso. Que era partidário de girar. Porque veja, o time do esporte que jogou sábado é o time titular. É o time que jogou contra a Juazeirense. Ele fez uma mudança no time. Que foi a saída do Fábio Matheus. Porque o Felipinho é contusão. Sim. O treinador não tem culpa. Tá? É preciso ver isso. Mas ele tira o Fábio Matheus, então ele mexeu. Porque o Fábio Matheus entrou durante o jogo. Então não era contusão. Não era problema. Secar, não sei o quê. Não. Então ele não consegue. Parece que dá um comichão. Ele tem que mexer. É porque... Agora a base está aí. A base é essa. Quem contratou sabia que ele era assim, né? Pois é. Ou gosta, né? Então não tem o que se reclamar, não. Quem contratou sabia que ele trabalhava dessa forma. Agradeçam que ele desistiu dos três zagueiros. Porque no começo do campeonato ele queria colocar três zagueiros. Sim. Mas morreu nos quatro do vetrô, né? Os três zagueiros acabou nos quatro vetrô. Agradeçam que a gente coloca na conta. É por isso que às vezes tem que ter cuidado. Porque o cara também... Três jogos do estadual. O cara já quer derrubar. Calma. Não, eu esperei 15. Da competição... Mas o senhor tiraria ele? O senhor demitiria ele hoje já? Quando completou o 15º, pra mim ele já devia ter voltado. Ele só não, né? Ele é a turma dele. O esporte não vai pra lugar nenhum com esse treinador. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Prestem atenção. O ano passado eu fiquei o tempo todinho falando aqui. que o esporte não ia pra lugar nenhum com aquele treinador. Ganhava, todo mundo tirava meu couro, ganhava. O esporte deixou de subir por causa de um ponto. Eu estou repetindo a mesma coisa. Esperei 15 jogos... E ele deu a cena, né, Devon? É, deu a cena. Ainda só deu a cena. Deu a cena. Aquele jogo do Cristiúma. Não é. Ele pediu pra sair. Me manda pra casa. É, ele pediu pra sair. Esse treinador já mostrou que ele não tem o perfil, não tem sangue rubro-negro, não tem a cultura, a política que o esporte precisa. Não deu certo. É a segunda vez que o esporte tenta com o estrangeiro e, na minha opinião, não deu certo. Mesmo se ganhar o pernambucano, não dá certo. Quando a musiquinha sobe é porque o programa acabou. Acabou. Pois é. André Luiz Cabral, querido amigo, até a próxima vez. Um abraço. Sempre à disposição. Boa noite a todos. Muito obrigado. Alô, Felipe Luna. Abraço grande. Obrigado. Um abraço, Aderval, André. Até a próxima. Muito obrigado, então, a todos pelo carinho e pela audiência. Nós temos o encontro marcado amanhã às 8 horas aqui na TV Nova com o nosso programa Jogo Certo. Continue com a gente. O meu amigo Sérgio Dionísio está vindo aí com o Nova Geral. Não deixe de acompanhar, viu? Está combinado? Coloca a mão no peito e diga comigo. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar. Tchau. TV Nova.